Alô galera da ressaca, tudo bom com vocês? Bom, bom não deve estar, né? Deve estar aí deitado agora, azedo, da ressaca, com a dor de cabeça e pensando o que você fez ontem, né? Então, pensando em você, eu trouxe esse vídeo, postei exatamente agora porque eu sei que é a hora que o pessoal tá acordando da ressaca do carnaval e vim trazer umas dicas bem legais e ajudar vocês a se levantar e aproveitar o teu domingo porque o feriado tá só começando. Então vamos lá? Fica número 1, essa vai principalmente pra você menina levanta esse corpo daí e vai lavar essa cara que eu tenho certeza, tu chegou bêbada, tá largada nessa cama, sofá, no chão, não sei mas deve estar com a maquiagem toda borrada, criando espinha na cara então tu levanta daí e vai lavar esse rosto, que é pro teu bem Como eu imagino que você não vai estar em casa, tu saiu do carnaval, tu não foi direto pra tua casa tu foi dormir na casa de uns amigos, ou vocês alugaram uma casa e foram dormir na casa deles ali eu acredito que você não tenha levado todos o que você precisa pra limpar a sua pele, né? Então eu vou te dar uma dica que funciona muito bem pra esses dias que você não dorme em casa dorme na casa do namorado, ele não vai ter um demaquilante lá, né? Então a dica número 1 seria você limpar bem o seu rosto Se você não tiver o demaquilante, você pode usar um creme, pode ser um creme corporal, né? Ou então um condicionador, que seja, você vai passar na sua pele, né? E depois vai pegar o papel higiênico e levemente você vai passar Tu não esfrega no teu rosto porque vai danificar, né? Vai machucar o seu rosto Então você passa e vai tirando, de leve, tá? Depois disso, você precisa lavar o seu rosto, né? Se não tiver um sabonete próprio para lavar o rosto, pode ser um sabonete de corpo mesmo, tá? Aí você vai esfregar bem o teu rosto, igual eu tô mostrando aqui no vídeo, né? Saboa bem, né? Dá uma atenção especial na parte dos olhos, porque a gente gosta de encher o olho de trem preto, né? De borroco, né? Tira esses glitters tudo da cara aí, tá? Porque é bonito só para o carnaval Lave bem o teu rosto, tá? Depois você vai notar que tua pele vai ficar meio esticadinha, né? Porque o sabonete deixa a pele esticada Então você... aquele cremezinho que você usou agora, pra tirar a maquiagem Não sei se você usou o condicionador ou o creme corporal Você pega uma gotinha de nada, bem pouquinho, tá? E passe no rosto, que é para suavizar essa sensação de cara esticada Porque o sabonete não é feito para o rosto, né? É para o corpo, né? E a pele do rosto é bem diferente da pele do corpo Depois de ter lavado o seu rosto Ter feito a tua hidratação, né? Entre aspas, porque isso é só um improviso Lembrando que não é para fazer isso sempre É só um improviso para casos de emergência como hoje, no caso Para acabar com essas olheiras, né? Que fica, com aquela cara de panda, né? Mas é claro que está limpo, tu já limpou Ainda ficou aquelas olheiras Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar duas colheres, colocar no congelador No congelador que é para esfriar mais ligeiro, tá? Tu vai pegar as duas colheres, fria e vai colocar aqui, ó Na parte de baixo aqui, ó E fica Pode ficar com elas lá um tempo e tal Não machuca, não dói nada É estranho? É, resolve, tá? Se precisar mais, você coloca de novo Coloca em cima também aqui Eu já usei muito isso aqui Porque quando eu ficava gripada, né? Ficava lacrimejando demais Os meus olhos inchavam Então eu usava muito as colheres e sempre funcionou, tá? Se não tiver colheres, sei lá Alguma coisa gelada Não pode ser gelo que vai machucar, né? Porque gelo queima Tem que ser uma coisa que esfria Mas ao mesmo tempo vai te deixar Né? Não vai te machucar Essa é uma dica muito boa Tu pode fazer isso umas 3, 4 vezes Ou quantas vezes tu precisar Claro que não vai tirar tuas olheiras, né? Sim, tudo Mas vai amenizar bastante, tá? Isso é uma dica que você pode usar Sempre Para outras ocasiões também Feito isso, menina Já que tu tá de pé Vai lá comer, né? Que tu deve tá com a flora intestinal Toda acabada, né? Toda cagada Então vai lá Come bem Se alimente Bebe bastante água Água, suco Que seja Mas Reconstitui a tua flora intestinal Porque você acabou com ela ontem no carnaval Não é? Outra dica que eu deixo pra vocês Que funciona muito comigo Quando eu estou de ressaca Comigo Alguns amigos meus também Já comprovaram isso É tomar Coca-Cola Coca-Cola porque ela tem muito açúcar É, eu sei Não vem agora dizer que tá com dieta Porque na hora de beber As cachaçalhadas de ontem Tu pensou nisso, né? Porque Cerveja tem Carboidrato adoidado, tá? O álcool te incha Então tu já tá na merda, né, menina? Pode beber Coca-Cola Pode beber que vai fazer bem pra ti E por último Mas não menos importante Pode até ser a primeira opção lá Antes de eu tirar a maquiagem Essa vale pra todo mundo, tá? Tanto Se alimentar e tudo É só a parte da maquiagem Que mais é pros meninos, tá? Mas essa dica é muito importante Você precisa Reconstruir a sua flora intestinal Porque ontem Com certeza tu bebeu um monte Com certeza Você deve ter passado o ponto Deve ter Passado vergonha Vomitando Os amigos carregando, né? Isso é normal, gente É normal Todo mundo já fez isso Eu principalmente Já fiz também É, já fiz Então É bom tomar Aqueles Uns kitzinhos Que você pode encontrar Em qualquer farmácia Não precisa ser o kit Em si Você pode comprar um ou outro Que tipo tu pode comprar Né? Que seria o hipoclé O eno O eno O engove Se inscreve no canal Que vai ter várias dicas Desse tipo aqui Me siga aqui Nas redes sociais Certo? Então Um beijo E até a próxima Tchau Tchau O que é isso?